Música Lobichos, chegou a hora do vidim Boa noite meus amores Vocês gostam de ver a mãe berrar né? Então vamos olhar né? Eu não sei andar com esse cabelo de minhão tá? Ai ai Quem é quem? Como é que eu vou saber quem é quem? Eu vou pra onde hein? Como é que eu vou saber pular nisso gente? Ai! Eu já caí em algum canto aqui Ai ai, pera Olha como é que ela anda rapidinho Como é que eu posso andar aqui devagar hein? Ai meu Deus do céu Quem é quem é aqui? E eu tô indo pra onde? Esse lugar é o que hein? Uia! Lá vai Começou a hora do cheira-cheira Oi gente O que é aquilo? O que tá certo? O que é isso? Ficou escuro? Agora ficou claro? Será que eu já morri? Vala Nem começou Eita tem um Pikachu Pontos concedido Você recebeu dez pontos Pra fazer o que? Ora, eu não fiz nada receber dez pontos Ai, eu não sei andar O que é que é isso? O que eu quero lá saber disso? Ih, tem um canetinho aqui Oi, que bom Cabo O que é que é cabo? Mini raposinha Como é que eu faço aqui? HD? O que é que é HD? Minha nossa Cancela Como é que eu vou falar aqui no chave, hein? Eu não sei falar no chave não Visual O único Ai, é aqui Tá aqui? Ah Guap Oi Ai, que legal Tô gravando Que legal Lembrando Pessoal Lembrando Que Não Sei Andar Com Essa Boneca Nossa Oi Deixa eu ver Quando a gente vai correr Chega Ai 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 Ah Pessoal Eu só sei fazer isso Essa piscininha Ai Quem é o bicho? Eu tô indo pra onde? Por que que eu tô com essa faca aqui na Na cintura? Eu posso saber? Por que que eu tô com essa faca aqui? O que foi? Ai Quer dizer que eu sou inocente? Ai Vai começar de novo Tem um pica Chu O que foi isso que eu fiz? Ai 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 Eu tenho que fazer o que aqui? Ai 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 Tem um negócio com a faca atrás de mim Socorro Onde eu vou? Ai Ai Eu quero me esconder Eu tenho que pegar Eu tenho que pegar Essa moedinha Eu não sei jogar esse negócio Quem é o xerife? TDM, xerife, não sei o que Não sei do que 3, 2, 1 Ai eu faço o que? Isso é esconde-esconde É Opa Aqui pula né Meu Deus do céu Lá vem Ela não é pra cá não Boco Sai daí Ah 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 Tem um negócio aqui Socorro Pega a moeda Socorro Vai Sai daí Eu peguei Ai Ui 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 Sai Corre Corre negada Vai Corre Pega a moeda Pega a moeda Doida Sim Isso Vai pequena aí um bolsinho Pega aqui Ó Um zigue-zague Dundere Parece que tá bêbado Que a gente é bocô E o que que foi com essa arma Foi O que que foi com essa arma Ai meu pai Ui 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 Nossa Eu viro um assassino? Que isso? Ai Oi Ui 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 O que é isso? Ai 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 Ah, meu Deus, tá bugado Onde eu vou? Ui, ui Eu vou pular Obrigado, gente Bom, o que eu faço aqui? Quem é quem? Por que tá tudo escuro? Por que tá tudo vermelho? Onde eu vou? E agora? O que é isso que tá flutuando? O que é isso? Ai, ai, ai Como é? Como é dar like? Dá like aqui? Eu vi um som esquisito Ui O que é isso? O que é? Na placa? Aonde? Dá like o quê? O que é isso que eu fiz? Gente Mas tá gigante O que é isso? O que é isso? Eu virei uma caspa? Agora sim Ó, cabeça de mim Tá gravando Ah, vai ter cheiro na parede Ui Eu vi um negócio Ai Eu tô com medo desse negócio Eu vou pra onde? Eu, isso que eu posso te escragar Ah Ah ään Ah 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 Ah, agora sim Eu gosto de ver o pico Ai gente, sabacinha Eu tô meia bugada Pra onde é que eu vou? O que é que faz? O que é que ganha? O que é pra onde corre? Ai, que fofinho Vocês eu tô fofinho, gente Olha que coisa magotosinha Todo mundo Tudo tão miudinho Ah, tem um negocinho na minha cabeça Inocente E agora? Nós vai pra onde? Raido? O que é que é raido? Epa O que é? Ui O que é isso? Socorro O que é que eu tenho que fazer agora? Gente Oi Foge Eu sou um bicho Nossa O que é isso? Eu não sei fazer nada O que é isso que eu tô fazendo? Meu Deus do céu Tem uma seréia Quer pra matar essa seréia? Toma, toma, toma seréia Essa seréia não é nada não? O que é que ela tá fazendo aqui na parede? Ai Ai O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente Corre O que é isso? O que que é isso? O que é isso? Gente, o que que é isso? Eu tô fazendo isso d'água, viram peixe? Como é que eu posso sair daqui? Ah, eu tô indo! O que que é isso? Eu tô fazendo isso d'água Eu tô fazendo isso d'água Gente, o que é isso na vida dessa bunda? O que é isso? Ninguém vai matar eu rodando A bala não vai pegar Eu rodo bem muito Vou deixar o assassino tonto Pronto, é isso aí Deixa eu ver agora Quando é que nós vai Ai, alguém matou Nossa Ui, será que tem bicho aqui? Ai, ai, ai Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ô Ô Ai, gente Pela madrugada Não sei Joga Deu a louca na mames Ai, deu a louca na mames Gente, o que é isso? Na vida dessa bunda Não, não mata não Sai de perto de mim Sai Sai de perto de mim Eu vi um negócio de não mata Eu vou te matar Mas vai não Eu não vou deixar não Corre negada Corre Ai, vem pra cá Sai daí Burrinho da Eu não consigo Sair desse negócio Agora pronto Eu virei um quadro De parede Sai de perto de mim Ui, tô querendo matar a mames A veinha Ai, um ruim Ai, tem uma escada Para pra subir a escada Uhul Pelo menos eu consegui Subir uma escada O que é isso aqui Pelo amor de um robô Que tu é aí Um robô aí Põe, põe, põe Eita Tem um bocado de coisa ali Deixa eu ir pra ali Vai, abestada Pia Rapaz, eu não sei controlar Esse negócio Isso Isso Devagar Não vai cheirar o quadro não Macaca Olha Isso parece Uma banda de laranja O que é isso? Ui Foi isso que eu pisei Põe Deixa eu subir Põe, põe O que é isso aqui? Eu vou ficar aqui Pelo menos o bicho Não me acha Um bicho me achou Ah não É minha amiguinha Mas se minha amiguinha for Tiver a atender Matar a mames Não, não Mamãe, não Não bate a mami, não A veinha da mami, não Ui, ui, ui Ui, 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 ui Eu vou pular Eu vou pular Eu vou me esconder Ninguém vai matar a mames Ai, ai, ai Socorro Socorro Ai, socorro Tá aparecendo um negócio aqui Socorro Ninguém me pega Eu vou me esconder aqui Atrás desse Eu vou me esconder aqui Ui, ai, ai, ai O que foi agora? Eu entrei na parede Não tô me vendo Agora me vi Agora vou pra onde? Eu vou correr De câmera lenta é, Bocó Ali, mulher Ui, ui Ai, ui, ui Cuidado, mames Vai, corre, doida O que é isso ali, hein Por que que de vez em quando A boneca fica de câmera lenta Essa tonta? Eu morri? Morreu? O que foi que aconteceu? Nossa E o que é que o xerife faz? Olha Vamos ver se eu consigo Peraí Com cautela Por que que aqui Arrepia, doida Pirada É um desespero, né O que que é isso aqui? Fogueira? Pra que que é uma fogueira? Vou matar a fogueira Eu vou no giro da ventra Agora é parede aqui, comadre Nossa Que que é isso Tá tudo virado, homem Tava tendo uma guerra aqui Tô vendo aqui Uma escada Deixa eu ver se eu vou subir Nessa escada Ah Um Pikachu Até de mim A mama parece que tá Meia cansada, né O que foi isso? Nem começou Eu já morri O que é isso? O que é que é massacre? Misericórdia Gente Ah Mas que coisa Saia do meu cangote, menininha Ponto, ponto Tá todo mundo aqui Que coisa mais linda Olha só Que tanto lobito lindo Uia Isso Que todo mundo diz Que que é isso? Pague Pagre 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 Legenda Adriana Zanotto